Oi pessoal, tudo bom para cada um de vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, tá? Desde já eu agradeço a cada um de vocês, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês E já, desde já, deixa o seu joinha aí, tá? Se inscreva no canal, quem não é ainda inscrito, tá bom? E agradeço demais, demais, cada um de vocês que assiste os meus vídeos, que deixa seu joinha, tá? Só tenho que agradecer por todos vocês e oro cada dia mais para cada um de vocês, tá? Que estão me abençoando, que Deus abençoe grandemente vocês Pessoal, estou aqui com essa experiência, como sempre, né? Orquídeas brotando sem substrato É o primeiro vídeo que eu faço, vocês já tem vários vídeos aí que eu mostro para vocês Essa maravilhosa experiência, olha só que coisa linda, ó O vídeo aí, olha, eu tenho o vídeo 253 Depois vocês vão lá nesse vídeo e assistem esse vídeo Que aí vocês vão ver como que eu fiz no dia Eu ganhei, uma colega minha chegou com essa orquídea Essa orquídea aqui e essa orquídea aqui Deixa eu ver se dá para ver Ó, vou colocar elas juntas para vocês terem uma ideia, uma noção Da diferença delas Vou colocar junto ali Olha só as folhas, a diferença, ó Olha a folha dessa Tá amarelada E olha a folha dessa Que estava ali sem substrato Essa aqui Eu fiz esse teste Eu vou plantar uma Na garrafa pet Como eu sempre planto outras, né? Mas sempre quando brota que eu faço isso Eu coloco primeiro para elas brotar Sem substrato Depois que elas brotam Eu replanto elas Na garrafa pet Na madeira E aí eu fiz esse teste Gente, olha só Não tem Só ali, ó Começou uma geminha lá, ó Só começou a inchar Enquanto isso Essas lindezas minhas aqui Que está Aqui, ó Espenduradinha aqui, ó Só nesse Nesse Arame Sem nenhum substrato Quer dizer Fez três meses Mais ou menos hoje Olha aqui Que eu vou mostrar para vocês, ó Lá no vídeo vocês vão ver Que ela não tinha Nada, nada Deixa eu focar aqui Olha já o tamanho desse broto Olha aí A imagem está ruim Porque está refletindo O sol está muito quente Não sei se está dando Para vocês verem Olha só, gente O tamanho desse broto Aqui, ó Olha só Que coisa mais linda Vocês entendeu A realidade Que eu estou mostrando Para vocês Quer dizer Ela aqui Espenduradinha aqui, ó Do jeito que ela estava Aqui Vou colocar Ó Dessa forma aí Desse jeito Eu coloquei elas No dia Até o vídeo E olha a outra Aqui também, ó Ó Olha o tamanho do broto O bulbo Já saiu aqui Olha só Tem hora que não foca De direito Ó Então é impressionante Mesmo Aqui tem outra geminha Aqui, ó Também Então está aí Olha só Vocês veem, pessoal Ó Ela está só Espendurada Ó Você deu um substrato Nenhum aqui, ó Simplesmente Eu coloquei elas Nesse Desse fio de arame Aqui, ó Desse jeito aí Que vocês estão vendo Ó Aí, ó Quando chove Elas molham Em período de chuva Eu não rego elas, né Igual agora está Período de chuva Eu não rego Só no período mesmo Quente Que eu venho aqui Borrifo elas Quando eu rego as outras Eu venho Rego elas E só isso, pessoal Não coloco química Não coloco nada Nada E está aí, ó Com aquele broto Mais lindo, ó Olha que coisa linda Então, hoje mesmo Eu já vou plantar ela Vou plantar uma Na bolacha de madeira E a outra Vou plantar no toco De madeira E essa aqui Está aí, ó Desse jeito, ó Feia Desidratada Só que como Eu não quero perder ela O que eu vou fazer Logo agora Já vou tirar ela daqui Desse vaso Porque eu não vejo Como se diz Não estou vendo Futuro nenhum E o que eu vou fazer Para que eu não venha Perder minha planta Mesmo que ela Está amarelada Eu vou Espedurar ela Aqui Como eu vou tirar Essas aqui, ó Depois Eu venho aqui Agora Pronto Está aí Vou deixar ela aqui, ó Tirei do pet E já Espedurei ela aqui E vou mostrar De novo Quando ela reagir Que ela só está broto Eu mostro Para vocês Então é isso aí, gente Daqui a pouco Eu vou já Plantar elas E mostrar para vocês Como é que eu vou Plantar elas, tá? Eu vou preparar ali O substrato direitinho O que eu vou fazer, né? Como eu vou fazer E aí eu volto Com vocês Mostrando O replante delas, tá bom? Olha aí, pessoal Ó, as minhas lindezas Como estão Maravilhosas Ó, essa aqui mesmo Essa aqui mesmo Foi feito aquele teste Lá, ó Eu coloquei ela Lá Sem substrato nenhum Do fio de arame E ela reagiu Maravilhosamente, ó Com esse lindo bulbo E agora Ela já está saindo aqui, ó Vem do pezinho ali, ó Outra aqui E o tanto, gente Olha só Olha só O tanto de raiz Que essa orquídea Me deu Essa capelera Ó São muitas Muitas vezes Que até eu admirei Como ela saiu Raízes, ó Linda, linda, linda Olha essa aí Que coisa mais linda, ó Essa aqui saiu Dois bulbo, ó Duas frentes aqui E outra aqui, ó Olha que coisa linda Olha o tanto de raízes E todas estão plantadas Na garrafa pet Com Com Carvão e pedra brita Olha essa aqui Essa aqui é uma Mistoglosa Ela chegou Com umas mochinhas Passei É Eu até esqueci já o nome Meu Deus Sou uma benção Para lembrar de nome Aí aqui assim Eu olho todo dia Por causa de Por causa de De aparecimento De carro É Cochonilha Sempre aparece Aí apareceu Essa aqui mesmo Deu duas frentes Aqui, ó Essa E aqui, ó Outra Tá linda Cheia de raízes Então é isso aí Então agora Vou gravar Para vocês O replante Das duas Das duas cateleias Pois é Pessoal Então agora A gente vai Plantar Elas, né Que eu mostrei Para vocês E Deus diz já Pessoal Olha, eu já venho Agradecer Esse ano de 2019 Pelas bênçãos Por tudo Que vocês fizeram Por mim Pelas pessoas Que inscreveram No meu canal E também Eu desde já Eu quero desejar A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Que já se inscreveram E também Que vão escrever Eu desejo Muita paz Alegria Muitas bênçãos Na vida de vocês Tá bom? E Então é isso aí Agora vamos aqui, ó Olha aí, ó As lindezas Estão aqui, ó Ó Lindas Verde Maravilhoso E o broto aqui, ó Olha o broto Se você parar de mexer Não tem como Olha aí Que lindo Aí aqui Eu vou dar Aqui ela começou, ó Deu a Ficar meia podre Mas Tá linda Essa outra também Uma coxunilha aqui Olha aqui, ó Isso aqui que é coxunilha Olha aí, pessoal Essa bichinha branquinha, ó Todo dia Eu tenho que ficar olhando Minhas orquídeas E olhar se Que elas atacam mesmo Então aqui Eu vou plantar A uva Nessa Nessa bolacha De madeira E a outra Nesse Nesse pauzinho Depois eu só coloco E encaixo aqui O ferrinho De espindurar Ela Tá bom? Então vamos agora Vou colocar Essa maior Na bolacha De madeira E primeiro Eu não vou colocar Substrato nenhum Porque Ela já estava Ela Saiu os brotos Tudo Lá Sem substrato Nenhum Então eu não tenho Necessidade Aqui De eu colocar Então eu só vou Firmar ela aqui De uma forma Pra não estragar É o broto Meu cuidado aqui É com o broto Agora Porque Não pode machucar Ele de forma Alguma, né Então agora Eu vou abarrar Aqui Que eu não estou achando Aqui Dá um tempo aí Agora Vamos Amarrar ela Eu vou colocar Como aqui Presta atenção Aqui é a traseira Dela E aqui é a frente Dela Então eu vou Colocar essa traseira Encostada Bem no finalzinho Aqui Bem no início Agora Vamos passar Aqui Sem tom Vamos colocar Bastante mesmo Pra ela ficar Firme Quero que ela Fique assim Em pé Então eu vou ter Que me forçar Aqui Pra que ela Venha Ficar firme É fácil Não Que eu não Coloquei prego Em volta Pra dar Firmeza E aqui Agora é só Amarrar Aí eu vou Passando aqui De todo jeito Até eu perceber Que ela está Firme Tá filmando Gabriel Tô Se tu não filmar Não tem jeito Hoje é meu filho Que está aqui É o meu O que está me filmando Hoje aqui Meu Como se diz Meu câmera É difícil Pra amarrar Aqui Caçar uma forma Dela ficar Bem firme Não faço Não Porque a orquídea É firmeza Se ela não Ficar firme Ela não Sai raízes Mas pelo jeito Tá saindo Certo Cadê Vai Tá quase Tô terminando Quase aqui Aí passa Em volta Dos bobos Ai meu Deus O trem Enrolou Aqui Gente É beça É complicado Aqui O trem Enrolou Aqui Ai meu Deus Socorro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai caiu Ali do chão Deixa eu ver Agora Ai meu Deus Socorro Deixa eu ver Se ela tá firme Ó Está firme Agora Eu vou Cortar Deixa eu só Passar Aqui Filma Aqui Ela Deixa eu só Passar Bem aqui E agora Vamos amarrar Amarrar Ela Muito complicado Pessoal Segura Segura Tá quanto Segurar Aqui Ela Se ir pra Boa Isso Agora Eu vou Amarrar Ela Se solta Não Uhum Pronto Já está Amarrada Ai meu Deus Ai Deixa eu ver Olha só Ficou firme Firme Aqui Aqui vai ter espaço Aqui Olha só Para o Bob Aqui O brotinho Sair aqui Crescer Crescer E crescer Para cima Entendeu Agora Nós vamos Amarrar A outra Agora Essa aqui Olha só A gente Vou tentar Amarrar Ela Aqui Encaixar Ela Aqui Ou Desse Lado Deixa eu ver Desse Lado Vou Encaixar Ela Aqui Que Ela Tem Aqui Olha Aqui Bem Aqui Tem Um Bobinho Aqui Pode Ele Acontecer De ele Tipo Assim Querer Ir Para Frente Ninguém Sabe Então Vou Abarrar Ela Aqui Nesse Pau De madeira Tem Que Firmar Aqui Minha Mão As Vezes Não Consegue É Difícil Fazer Igual Outra Uma Mão Só É Complicado Vai Passando Sobre Os Bubos E Apertando Assim Não Apertar Para Estragar Vocês Têm Que Tomar Cuidado Nessa Hora Gente É Com A Questão Do Do Broto Aqui O Brotinho Que Nasceu Ele Tem Que Ficar Firme Mas Com Cuidado Para Não Quebrar Ele Porque Se Quebrar Ele Acabou Aí Vai Ter Que Esperar De Novo Ela Reagir Então Acho Que Já Está Firme Agora Eu Vou Cortar Aqui E Amarrar E É Isso Aí Pessoal Essa Dica Eu Dou Para Todas As Pessoas E É Importante Demais Pessoal Se Você Tem Orquídea Que Ela Não Quer Reagir Faça Dessa Forma Que Eu Ensinei Espendura Ela Sem Medo Sem Medo Mesmo Que Ela Não Morre De Jeito Nenhum E Vai Simplesmente Soltar O Broto Mais Rápido Olha Só Tanto Que Ficou Lindo Ficou Firme Quer Não Ficou Muito Não Mas Depois Eu Passo Aqui Outra Não Mas Tá Firme Se eu Mexer Aqui Ela Pode Estragar Pronto Olha Que Lindas Que Ficaram Todas Duas Plantadas Lindas Maravilhosas Com Seus Como Se Diz Com Seu Broto Então É Isso Aí Pessoal Desde Já Desde Já Eu Agradeço Olha Só Filma Só Aqui A Planta Desde Já Eu Agradeço Muito A Vocês Todos A Vocês Que Assistiu Esse Vídeo Que Achar Interessante Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Embaixo O Número Do Vídeo Do Meu Canal Onde Eu Mostro Elas Aqui Onde Eu Mostro O dia Que Eu Ganhei Elas E Que Eu Coloquei Elas Para Brotar Tá Bom Então Essas Aqui Outras Orquídeas Cateleias Brotadas Sem Substrato Nenhum Tá Bom Então Falou Gente Um Beijo Para Todos Vocês Tá Assiste O Vídeo Tá Deixa Teu Joinha E Escreva Aí Do Canal Ok Beijo